Oi, nesse vídeo, vamos te mostrar como afinar a sua cintura e perder barriga em até 14 dias. Calma, que nós vamos revelar em primeira mão para você. E esse segredo muita gente não sabe. Com esse super treino, você poderá conquistar aquele corpinho violão que a maioria das mulheres desejam ter. Você fará esse desafio de 8 minutos para afinar a cintura e perder gordura da barriga em 14 dias. Nós sabemos que não adianta afinar a cintura e continuar com excesso de gordura na barriga, senão como você colocará aquela roupinha que tanto deseja? Pensando nisso, a nossa equipe do Zero All Fit preparou um treino rápido, com o passo a passo perfeito dos 10 melhores exercícios para queimar gordura abdominal e ainda afinar a sua cintura, em apenas 14 dias. E quer saber mais? Não importa se você tem mais de 30 anos ou se você não pode ir a uma academia, porque esse treino foi cuidadosamente elaborado pelo nosso profissional de educação física, visando o seu treino em casa. Você é uma mulher decidida, e está no lugar certo para ter o corpo dos seus sonhos. E você também precisa realizar os treinos iguais a esse aqui do canal, para ter os resultados que tanto sonha. Se alimente corretamente, e tome no mínimo 2 litros de água por dia, e com apenas uma semana você já consegue ver resultados impressionantes. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram arroba lucasmonteiro.fit e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Eusa. Especial. 9 o Alright! Stop! No! Música O que é isso? Boobie é real High heel doobie feel Plus got them Gucci wheels You a cutie still And it's my down girl too Ain't no boobie deal We left the movies with Uzi Suzuki wheels To the jacuzzi, I tell you my boobie's real I mean she doobie winnin' Louie spinnin' Go to the crib, she got the Gucci linnin' I see boobie grinnin' She looked and said, Nash I know that you'll be sinnin' Nah, I'm a change man, look at the range man I got a whole new game plan Looked and said, that's nothin' but game Nash She was right, she was up in the range man Dropped her off at the end of the night Flippin' herself, that's right I had to call up L, yo L I hit, bust on And we got it on a night Hey mom, what's that? Alright, alright And we gon' get it on a night You smoke, I smoke I drink Me too Well done Cause we gon' get it on a night Got drops Got clothes Got drugs Got jeans Alright Cause we gon' take a ride tonight So mom What's that? Let's slide Alright Alright And we gon' get it on a night Stop 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 pra sempre so uninspired on my way to play the bae while you're alone this girl's a wonder she loves me out she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer just wanna touch like back when we were younger yeah A CIDADE NO BRASIL 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 Escreva aqui abaixo nos comentários se você teve alguma dificuldade ou se foi tudo tranquilo Deixe a sua opinião porque é muito importante pra mim Prometo responder uma por uma Beijos e até o próximo vídeo